Pai, mãe, ouro divina, coração, desejo ensina, tudo mais, pura rotina, jaz, tocarei seu nome pra poder falar de amor, minha princesa, a nuva da natureza, tudo mais, pura beleza, jaz, a luz e o grande prazer, é irremediável, meu, quando o grito do prazer, aceitar o arreveillon, o luar, estrela, o mar, o sol e o dom, que sadiar a fúria desse fron, virar lapidar o sonho, até gerar o som, como querer, caetanear o que há de bom, o luar, estrela, o mar, o sol e o dom, que sadiar a fúria desse fron, virar lapidar o sonho, até gerar o som, como querer, caetanear o que há de bom, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho